Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, venha encher este lugar Te entrego tudo o que tenho e sou E também quem não sou Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me passa Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, venha encher este lugar Te entrego tudo o que tenho e sou E também quem não sou Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me passa Eu só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me passa A tua graça é suficiente A tua graça é suficiente Mais vale um dia em tua casa Mais vale um dia em teus átrios Jesus E eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Sair daqui Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Eu não quero mais Sair daqui, tu me deixa morar Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua cruz não me passa Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua cruz não me passa Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Tu me deixa morar Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui